Boa tarde, uma alegria estar aqui, podendo comunicar com vocês, falar com vocês. Na verdade é uma honra e um desafio servir aqui no F-HOP, porque nunca estive num lugar onde eu fui desafiado a uma vida bem mais íntima com Deus. E esse lugar tem essa habilidade, carrega esse legado. E é muito bom, porque a vida cristã é uma vida de conhecimento de Deus e intimidade. E é um desafio também estar falando para uma geração que é faminta por Deus, que está entrando nos maiores desafios da sua história. Então, é uma honra, mais uma vez. Como o Vini falou, meu nome é Aldair Queiroz, sou casado com Hillary, que está ali, aquela americana linda que está ali na frente, pai da Addison e do Liam. Já há um tempo, na caminhada tanto acadêmica, teológica, quanto implantação de igreja e ajuda na edificação do corpo de Cristo. E, mais uma vez, honra estar aqui podendo comunicar e falar com vocês. Antes de começar a palavra em si, é interessante observar que nós estamos vivendo um tempo desafiador como nação. Há poucos dias, eu acredito que muitos aqui estavam inseguros ou em dúvida se está aqui ou não, se está aqui ou não, por conta da problemática com a gasolina, com combustível, e todo o protesto e toda a manifestação. Mas foi uma surpresa. Eu, particularmente, quero confessar para vocês que no primeiro dia que eu cheguei, que eu observei a todo o povo aí, eu fiquei emocionado, porque eu não acredito que é pelo alcance da conferência, mas pelo povo sedento de receber e se encontrar com Deus. E foi muito, 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 muito bom. Mas nós estamos vivendo um momento único, de fato. Um momento desafiador, que pode produzir em nós uma série de sentimentos, dúvidas, questionamentos, ou até mesmo um coração de avanço revolucionário, enfim, você, às vezes, pode pensar, como cristão, como me posiciono? Será que eu tenho que me calar? Será que eu tenho que estar lutando por uma justiça, aquela que eu considero que é justiça real? Então, a situação produz em nós uma série de questionamentos. e nós temos tendência de sempre nos posicionarmos por uma justiça própria, aquilo que nós consideramos que é real e verdadeiro. Mas isso não é novidade. E, principalmente, em nossa nação, isso não é uma novidade. E na história do cristianismo, então, isso não é uma novidade. Os tempos que nós estamos vivendo não é uma novidade para os cristãos, de fato. Se você já estudou a história da igreja, ou se você ama a história do cristianismo, como eu amo, eu gosto muito. Na verdade, uma das minhas graduações está na área da história da igreja. É fascinante perceber e ver como a igreja se move e como ela vai avançando. nas épocas, nos períodos, nos tempos. E esse tempo que nós estamos vivendo, talvez e com certeza é um tempo diferente, mas me parece que as situações sempre são as mesmas. Lógico, com alcances e expressões diferentes, mas as situações são as mesmas. E o cristianismo, principalmente o cristianismo do primeiro século, passou por isso. Passou e, talvez, até mais intenso. Quem sabe que a história do cristianismo do primeiro século, da igreja do primeiro século, não é uma pintura do que está chegando para nós. Eu não quero, em nenhum momento aqui, ser pessimista. Falar para você que tudo vai ficar terrivelmente pior, não é isso? Não, eu creio no avanço da igreja. Eu creio. Eu creio que aqueles que conhecem a Deus vão fazer coisas grandes e incríveis. e o Senhor vai ser conhecido, que a palavra nos garante isso. Mas será que nós estamos preparados para um tempo que está vindo? Então, o meu papel nessa tarde aqui é ajudar a desafiar você e tentar trazer você a uma reflexão sobre os tempos que estão chegando, sobre os tempos que estão vindo. Então, bem rápido para você aqui, quando o cristianismo chegou no mundo, antes de ler aqui a palavra e entrar na palavra em si, eu quero te dar esse panorama bem rápido. Quando o cristianismo chegou no mundo, ele foi convocado para enfrentar um problema. Porque quando os cristãos começaram a se desenvolver na Terra, a ter consciência da missão que eles estavam inseridos, já existia uma cultura estabelecida, já existia uma forma de se pensar, um tipo de governos estabelecidos. E o que aconteceu? E o cristianismo não foi dado tanto crédito assim, porque muitos outros cristos tinham aparecido durante a história. E me parece que Jesus era mais um desses cristos que apareceram na história e depois os seus movimentos foram enfraquecendo, enfraquecendo e acabou. Mas não foi isso que aconteceu com a igreja de Cristo Jesus. Mas que à medida que a igreja se reunia, à medida que a igreja compreendia, o avanço era inevitável. E uma das questões que eu sempre tive no estudo da história da igreja era o que impulsionava esses homens, essas famílias a caminhar da forma que caminhavam. Parece que quando você olha, lê a história e olha a nossa condição atual, você percebe, nossa, eu não sei se eu ia ter condições de fazer o que esses homens, o que essas famílias estavam fazendo. Fizeram. Então, uma das questões é o que impulsionou eles viverem da forma como eles viveram e fazer o que fizeram. Eu acho que esse é um grande desafio nosso, compreender isso. Então, lá em Lucas 14, Lucas 14, Jesus conversando e falando a respeito das parábolas, em parábolas com os discípulos, ele comunica uma parábola que pode ser a chave de compreendermos o motor que movimentava o cristianismo e movimentou durante todo esse tempo. por que cremos da forma que cremos e por que nos movimentamos da forma que nos movimentamos? Por que nós estamos aqui em meio a tanta crise e incerteza, nós estamos aqui juntos adorando a Deus e esperando algo dele? O que nos movimenta está aqui, existe um motor que está nos impulsionando e nós precisamos descobrir e compreender isso. Lucas 14, a partir do 25, parábola acerca da renúncia. Uma grande multidão o acompanhava e ele voltando-se à direção dela disse se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Observa bem isso. Quem não levar a sua cruz e não levar a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós querendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-las. Para não acontecer que depois de haver postos alicerces não a podendo acabar e todos que a virem começarem a zombar dele dizendo este homem começou uma construção mas não conseguiu terminá-la. Olha que interessante Jesus falou diversos momentos com os discípulos por meio de parábolas mas essa me chama atenção porque talvez e com certeza os discípulos naquele momento não compreendeu de forma como deveriam compreender o que Jesus estava comunicando com essa parábola mas basicamente Jesus estava falando vocês não tem noção do que estão vindo sobre vocês e o que vocês precisam compreender é estejam preparados e a forma de estar preparado é abraçando o negar se a si mesmo a renúncia talvez você já ouviu tanta mensagem sobre renúncia e eu mesmo já preguei já correspondia muita mensagem sobre renúncia mas fica sempre do âmbito emocional e bem pessoal o que eu estou falando é uma renúncia no sentido de ser igreja algo coletivo Jesus estava falando para os discípulos está vindo algo sobre vocês vocês vão passar por algo e o que vocês precisam é estar firme e para estar firme precisa entender não pode amar ninguém mais nem a sua própria vida existe uma cruz que você precisa carregar ou seja existe uma consequência de me amar existe uma consequência de me servir se vai ser chamado meu discípulo existe uma consequência para isso se você vai ser chamado discípulo de Jesus vai ter uma consequência para isso aí ele fala assim ó avalie bem observe bem antes de começar uma obra observe bem porque vocês não vão começar essa obra e deixar essa obra pelo meio do caminho vocês estão comigo aqui? o que ele está falando é vocês vão começar uma obra e essa obra vai ser finalizada porque o Deus dessa obra tem interesse de finalizar essa obra vocês não podem entrar nessa empreitada e desistir pelo meio do caminho então avalie bem antes de entrar nessa história porque eu estou falando isso para vocês porque nós temos um problema muito sério e está se agravando à medida que nós vamos avançando com os tempos é que parece que o cristianismo se tornou um abraço em um conjunto de crenças e apenas um afago emocional mas nós não entendemos o que significa abraçar a fé cristã o que significa se tornar de fato discípulo de Jesus e talvez você escuta a palavra discípulo e você treme um pouco porque confesso que foi distorcido um pouco esse conceito em nossos dias mas Jesus está comunicando o seguinte ser meu discípulo é entrar numa obra e não pode retroceder você está entrando numa obra onde você vai finalizar nem que isso custe sua vida e sabe eu não estou pregando aqui um tipo de masoquismo o que eu estou falando para você é que quem se torna discípulo de Jesus morreu com ele quem se torna discípulo de Jesus morreu com ele isso quer dizer o que? que você vai passar por muitas coisas mas isso pode ter muitos obstáculos na caminhada mas jamais você vai poder parar e retroceder e parece que a igreja do primeiro século enfrentou isso na pele você sabe porquê? talvez na hora não entenderam muito bem mas quando eles se enganjaram na missão de Deus as coisas começaram a acontecer lendo essa semana alguns relatos dos pais da igreja voltando a ler eu sempre volto a ler e eu me deparei com uma citação de origens considerado um dos pais da igreja a respeito da igreja do primeiro século a respeito dos discípulos que estavam ali dos apóstolos e aqueles que sucederam os apóstolos e sobre o martírio ele falou o seguinte esses homens sofreram muitas tentações observa escuta bem isso por favor e a tentação de desistir uma tentação de romper com a missão mas eles entenderam algo que todas as gerações precisam a palavra geração não estava lá mas foi traduzido todos precisam compreender que de uma tentação ou saímos mártires ou saímos idólatras e ele continua falando eles compreenderam que a fé cristã não é um abraço emocional uma fago emocional ou um conjunto de crenças é deixar de existir para existir nele o que isso significa significa que você entrou numa missão que você não vai poder mais retroceder eu tenho notícia para dar para você você pode estar cheio de conflitos essa tarde com várias dúvidas já passei por isso e dúvida faz parte da caminhada ter dúvida faz parte da caminhada eu não sei se alguém falou para você o seguinte meu irmão pare com isso porque dúvida é do diabo ei irmão preste atenção dúvida faz parte da caminhada Deus Deus não tem problema com dúvida aliás Deus não tem problema nem com ateu Deus não tem problema com ateísmo porque ele sustenta o fôlego do ateu e ele dá condição para o ateu questionar ele ele não tem problema com isso agora aquilo que Origines falou é verdade Deus tem problema com idolatria e ele repreende a idolatria ele rejeita nada pode tomar o seu lugar em nossas vidas nada é por isso que Jesus estava falando ali agora cai a ficha agora dá para entender muito bem o que Jesus estava falando ei se vai ser chamado do meu discípulo presta atenção vai ter uma cruz que você precisa carregar tem uma consequência é engraçado e eu entendo o porquê e eu não estou fazendo uma crítica mas já fazendo enfim as vezes nós apresentamos a Jesus e nós prometemos algumas coisas que Jesus não prometeu você vai evangelizar e você fala vem aceita Jesus porque é só alegria agora querido tua vida você vai viver uma virada na tua vida vai mudar não nossa vai ser tudo de bom cara nunca mais tristeza eu brinco com meus alunos só falta cantar aquela música com Jesus na cor do santo Jesus é alegria euforia todo dia não existe mais tristeza parece que isso não é muito paralelo com a igreja existe sim uma esperança que nos impulsiona a caminhar existe sim uma esperança que nos traz alegria mas a realidade é irmão que abraçar o cristianismo é entrar numa guerra que vai custar uma vida mas já existe uma vitória a igreja do primeiro século era isso eles entenderam isso é por isso que você vai observar e se você estudar a história da igreja eu desafio você estudar a história da igreja do primeiro século você vai ouvir muito essa frase o sangue dos mártires é a semente da igreja porque o que aconteceu o que foi chocante com o cristianismo o chocante com o cristianismo é que os outros messias o movimento foi acabando o cristianismo a coisa foi aumentando com o cristianismo foi se espalhando tinha algo mais ali eles pensavam era uma reunião uma reunião de mais um partido político então vamos destruir esse partido político não era um partido político aqueles homens não estavam colocando sua esperança no governo aqueles homens não estavam colocando sua esperança em outro messias eles já tinham um messias existia uma promessa e eles abraçaram essa promessa abraçaram o Deus da promessa e nada poderia retirar isso deles sabe de uma coisa nós às vezes e como cristãos estamos procurando alguns messias para poder resolver nossos problemas sociais nós amamos utopias nós queremos engano nós queremos ah eu quero alguém que fale que vai tudo vai ficar melhorado tudo bem imagine 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 é por isso que a cada eleição é uma batalha porque nós esperamos do governo e político que só deveríamos esperar de Deus não estou falando que você não deve não estou convocando você a não votar a não fazer nada disso não é isso mas o que eu estou falando é analise bem ore peça direção mas entenda uma coisa tua confiança tem que ser naquele que é o Senhor sua confiança tem que ser naquele que prometeu e ele não falha igreja do primeiro século caminhava assim e sabe o que aconteceu esses homens foram provados esses homens foram desafiados esses homens foram desafiados a última instância nós estamos entrando em um tempo onde tudo que você julga conhecer vai ser desafiado preste atenção eu não estou lançando uma profecia é o curso da história é a história correndo tudo que você conhece vai ser desafiado é por isso que o cristianismo não deve ser apenas uma experiência ou um conjunto de crenças é habitar na realidade de Deus é por isso que você vai ouvir muitas vezes os discípulos o Paulo falando não mais eu vivo mas Cristo vive em mim isso quer dizer o que? ó o cristianismo não é agora o meu conjunto de crenças formadinho aonde eu vou estar debatendo qual dos dois é verdade não, não não querido é não é confronto choca isso vai custar algumas coisas eu quero falar com você sobre isso abraçar o cristianismo abraçar o conhecimento de Deus vai custar a você algumas coisas você que ainda não entrou na universidade na faculdade estou dando uma notícia para você a parábola de Lucas 14 25 a 35 abrace isso você vai enfrentar essa realidade você vai enfrentar essa realidade você vai ser desafiado eu tenho ajudado a mentorear grupos de apologética nas universidades você sabe o que eu mais encontro? filhos de pastores confuso com a fé que não sabe por que crer que não consegue não consegue não, estou estou morrendo porque minha vida toda primeiro muitos estão revoltados porque a vida foi de mau testemunho do pai mas outros é que a fé deles foi baseada apenas numa experiência emocional de alívio imediato de alívio momentâneo e as vezes nós corremos para Deus e temos esses momentos só para alívio momentâneo quando está ficando fé voltamos de novo e nós vamos vivendo assim mas o cristianismo não é isso é uma realidade bem maior e mais forte que você imagina na verdade você não pode estar sentindo nada você não pode estar passando maior dificuldade da tua vida você olha e fala eu sei que o meu redentor vive nada muda essa condição algo impulsiona você é viver mesmo em situações terríveis o cristianismo do primeiro século é um quadro adequado para a identidade real da igreja muitos muitos foram mártires muitos foram martirizados entendo eles não viviam uma vida de escape sabe vou me isolar porque isso tudo vai se acabar mesmo não quero envolvimento engajamento social nenhum não não era isso não eles estavam lá envolvidos com muita coisa tanto que despertou a tem a que . João, Evangelho 16, 33, Jesus fala o seguinte, Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tem de bom ânimo. Não desanime. Eu venci o mundo. Isso quer dizer o quê? Vai ter uma consequência. Você vai passar por muitas coisas, mas existe uma verdade que não pode ser relativizada ou removida, que vai além das suas emoções. É que estando nele, a esperança não é utópica. É uma realidade. É uma verdade. É um fato que ainda não pode ter chegado ainda. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Então, alguns pensamentos dos mártires que nós devemos ter como igreja em nossa época. Você está aí? Está compreendendo? O martírio é mais do que apenas uma morte gloriosa e dolorosa. É engraçado que, às vezes, tem gente que sonha ser um mártir. Ele sonha morrer. Eu quero morrer por Jesus. Eu quero me doar. Eu quero morrer por Jesus. E aí, ele sonha ir para o lugar mais distante e hostil da Terra. E ali, morrer por Jesus. Legal! Mas... É bem maior, bem mais ampla do que morrer por Jesus. É resistir à tentação. Resistir a esse sentimento, esse impulso de se tornar um dólar. Eu não vou ceder as pressões. Eu não vou. Ah, mas eu vou perder uma amizade, então. A partir do momento que você se engaja na missão de Deus e tem um engajamento cultural, eu quero dar uma notícia para você, querido. Você vai perder, amigo! Você vai perder mesmo! Não vai ser fácil, não! Sabe o que vai acontecer na universidade? As pessoas vão olhar para você e falar de que é isso? Em pleno século XXI, você ainda crê nesse negócio? Tem gente que pensa que... Tem gente que, por exemplo, que assiste o filme Deus não está morto e acha que o argumento da universidade é o filme. Isso aqui... Não, querido. Isso ali é... Está batido. O problema da universidade não é o ateísmo. O problema ali é o relativismo. Sabe o que é? O chamado da pós-modernidade. É que é tão espiritualizado tudo... Sabe de uma coisa? Como política e religião não se discutem, cada um tem sua fé e nós vamos manter uma amizade. Por quê? Toda religião vai levar a Deus mesmo, né? Se ele é esse Deus do que for, eu acho que todas as religiões levam a Deus mesmo, mas ele como juiz. Ok? Claro! Toda religião vai levar a Deus, de fato, porque um dia todos nós vamos estar diante dele justo e juiz. Agora, qual a diferença do cristianismo? É que o cristianismo nos apresenta um pai. Antes de olhar para um juiz, nós vamos olhar na face de um pai. Nós temos que ter um povo preparado para não negociar. Então, por isso, o cristianismo não tem que ser um conjunto de crenças apenas. Você pode estar confuso ou... Ah, eu vim para a conferência, essa é a minha última cartada. Se Deus não me... Se eu não tiver uma experiência, eu não vou desistir. Espero que você tenha experiência, mas eu espero que não seja a experiência o fator de você continuar caminhando. Porque o cristianismo é algo lógico, verdadeiro. Jesus não é apenas um revolucionário na história. Deus se faz carne e habita entre nós. Nos dá a voz do sentido novamente. Eu não estou em busca de sentido para viver. A voz do sentido retorna. A voz do sentido retorna. Então, o martírio é bem mais do que a vontade de morrer para Jesus. Não sei se eu estou acabando com o teu sonho. Eu não sei se o seu sonho, a tua vida era vou lá, vou lá para um lugar bem distante, vou morrer para Cristo. Tudo bem. Mas eu quero falar para você uma coisa. Você pode morrer para Cristo lá na universidade. Você pode morrer para Cristo no teu bairro. Você pode morrer para Cristo vivendo a vida de fato. Onde as pessoas vão olhar para você questionar a tua fé. As pessoas vão questionar a tua fé e você olhar. Falar assim, ó. As pessoas, me dá razão por que você crê no que crê. Então, eu tenho muitas. Porque tem muito cristão que não sabe explicar por que crê. O cara fala assim, por que você crê? Não sei, eu senti. Não, tá. Não, sei lá. Me deu um negócio, um troço. Eu senti. E eu estou até hoje sentindo. E eu busco sentir todo dia. Porque se eu não sentir, eu vou desistir. Como você vai validar uma crença só pelo sentir quando nós vivemos numa geração que tem uma desfunção afetiva? Que o sentir é o motor para continuar. Aonde ir para se apaixonar, basta ouvir uma voz doce. Tem gente que não precisa muito para se entregar. Só um ouvir, eu te amo. Mas eu te amo foi abraçado por, hoje, por muitos que entenderam que a carência é o motor que move muito uma geração. Tem gente que está tão carente, quando ele escuta eu te amo, pronto, é a paixão da minha vida. E ele transfere isso para a sensação de estar com Deus. É por isso que ele precisa sentir para continuar. Eu não sou contra a experiência, eu acho que nós precisamos mesmo. E eu vou falar do motor que movimentava o cristianismo. Eu tenho muitas experiências que eu não consigo explicar com Deus. Mas isso não é o fator que me faz continuar. O que me faz continuar caminhando é porque eu creio em algo que é real, lógico, verdadeiro, que pode ser explicado e não é apenas um sistema de crença. O cristianismo não é mudança de religião, é deixar de existir para existir nele. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Pedro falou, Pedro falou aos discípulos, estejam prontos para dar boas razões porque você crê. Sejam prontos. Eu não sei se você nunca foi desafiado a explicar porque você crê, mas você vai ser um dia. Se esse dia não chegou, ele vai chegar. Então eu estou avisando você. Corre para começar a desenvolver a fé que está dentro de você. Porque você crê no que você crê. Martírio envolve outras coisas também. Envolve vergonha, envolve caos, às vezes confusão. Enquanto algumas pessoas romantizam o martírio, ele é uma realidade em muitos lugares. Em muitos lugares. Se você já teve chance de conversar com algum missionário que trabalha com a igreja perseguida, você vai entender o que é martírio. uma das coisas que mudou muito o meu pensamento com relação à missão da igreja, foi conversar e desenvolver amizade com pessoas que estão engajadas com a igreja perseguida. Imagina você ter sua casa invadida, um pai de família, e eu não estou aqui tentando mexer com outras emoções. Isso é claro, é real, está acontecendo agora, e acontece em muitos lugares. tem sua casa invadida, tem sua casa invadida, tem uma arma sobre a cabeça, o pai de família, e a pessoa fala assim ó, nega a tua fé, ou você vai observar, tua esposa e teus filhos serem violentados em sua frente. E o cara fala assim ó, não tira a minha vida, não tira a minha vida que eu não quero ver isso. Você vai ver isso. Mas nega, nega. Sabe o que é dolorido? É porque quando eu me imagino nessa situação, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu faria. Então é melhor ser utópico. Vamos pensar que tudo vai melhorar. Eu não quero nem pensar nisso. Nós temos uma habilidade, nossa habilidade às vezes é se tornar indiferente com a realidade. Quem já vai olhar um noticiário de algo punk e você fala assim, eu não quero nem ver. Chega de sangue. Eu quero manter a minha vida. Nossa, eu não quero nem ver isso. E aí qual é a tendência de alguns dias? Jesus volta e me leva logo desse lugar. Senhor, eu não aguento mais. Me leva, me leva. Deixa se quebrar tudo. Eu quero estar com o Senhor. E aí nós temos essa sensação. ou de escape ou... de diferença. Mas não, querido. O mundo que você está vivendo, o que está acontecendo é real. e quando Jesus fala toda autoridade me foi dada, que Ele anuncia que Ele é o Senhor, isso tem que fazer sentido para nós. Eu observo a minha vida e não consigo imaginar qual seria a minha reação de ver isso acontecendo. Será que eu negaria? Talvez. Não sei. Mas entendo uma coisa. É difícil você imaginar isso, porque você está num país onde você tem liberdade. Você pode pregar na esquina. Você pode sair aqui e evangelizar qualquer pessoa. Não existe perseguição na realidade no Brasil. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. E tua fé não tem que estar baseada apenas no sentir. Tem que ser além disso. Tem que ir além disso. Quanto realmente estamos dispostos a levantar a mão e dizer assim, para avançar em um chamado, eu preciso compreender que a minha vida, minha vida, vale menos do que eu fui chamado para viver. Isso é real, gente. E Jesus falou, se vocês não estão dispostos a carregar uma cruz, game over. Não pode ser chamado meu discípulo. Não pode. Precisamos correr o risco de amar o Senhor. Amar a Deus em nossa época é correr risco. É não negociar. E entendo uma coisa, eu não estou aqui fazendo uma apologia que os cristãos precisam construir o mundo paralelo ao mundo existente e o mundo dos cristãos combater o mundo existente. Não. Não, não é isso. O que eu estou falando é ser sal e luz em algo que já está aí e ser luz ali. O que acontece é que os cristãos, os evangélicos atuais, estão criando um mundo paralelo e tentando convidar Jesus a morar nesse mundo de fantasia deles. Já parou para pensar? Nós falamos de avivamento para caramba. Eu não sou contra avivamento. Falamos de avivamento para caramba. Não é avivamento. Revival não. Avivamento, avivamento. Presta atenção numa coisa. Avivamento vai trazer martírio. Não tem jeito, cara. Observa na história. Avivamento aconteceu. Martírio aconteceu. Você sabe por quê? Porque não é só um sistema de crença. ou um mando de pessoas se reunindo para ter uma experiência. São pessoas que estão imersas na realidade. Que estão comunicando. Existe uma maneira certa de se viver. A vida é essa. Imagina. Nós temos um problema contemporâneo com os evangélicos atuais. Que é uma denúncia. Tem gente que quer pregar o evangelho, mas não quer ofender ninguém. O cara fala, não. Vamos pregar o amor e esse amor... Não. Querido, deixa eu falar algo para você. Porque o evangelho ofende. O evangelho ofende. Ofende. Você sabe por quê? Porque você está falando para alguém assim... Você vive errado. Você está falando para alguém assim... Olha. O que você crê... O que você considera como verdade... É uma mentira. Você não está apresentando às pessoas o conjunto de crença para ela abraçar ou mudar de crença. Você está apresentando uma vida. Uma nova natureza. Imagina você chegar com alguém... Que por muito tempo viveu de um jeito. Chega assim... Tem uma notícia para dar para você. Você está vivendo errado. Os teus anseios, os teus desejos... Estão errados. Você acha que essa pessoa vai olhar para você e falar assim... Eu te amo, obrigado. Obrigado por destruir o meu mundo. Você acha que isso vai acontecer? Não. Ela vai ficar ofendida com você. Mas o evangelho faz isso. Ele ofende. E quando ele traz ofensa... Mas ele traz algo também. Como é algo lógico... As pessoas que têm um encontro com o evangelho... Ou elas vão... Tentar ao máximo repreender e reprimir... Ou elas vão perceber que não tem força... Contra esse leão chamado evangelho... Segundo Charles Pujan. É por isso que... Evangelistas aqui... Irmãos... Prestem atenção. Você não precisa melhorar o evangelho... E nem melhorar Jesus. Pregue o evangelho. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Você está com medo... De ter inimigos? Você abraçou... A fé errada. Você abraçou a fé errada. Paulo falou isso muito claro. Ele falou o seguinte... Eu imaginava e pensava que era de um jeito... Até ser alcançado por ele. Agora eu percebo que tudo o que eu pensava... Eu creio... O que eu acredito... O que eu acreditava ser real... Tudo isso eu considero... Esterco. Em relação à verdade... A realidade. Tudo bem aí? Bem não tá, né? Mas vamos lá. A igreja não é um ajutamento de pessoas boas... Que resolve reunir no final de semana... Pra cantar, tomar um café... E ser feliz. É bom... Estar em comunhão. É bom tomar um café. Aquilo que o Vini falou é verdade. Eu amo café. Inclusive tem uma história de café... Deixa eu contar pra quebrar um pouquinho... Com o peso, né? Tá todo mundo meio tenso... Nossa, cara... O que eu vim fazer aqui? Poderia estar dormindo agora à tarde... Descansando pra mensagem da noite... Mas então... Falando em café... Um dia eu fui ministrar numa cidade... Não vou falar o nome da cidade... E... Desci num hotel pra tomar um café no lobby... Só pra quebrar o gelo mesmo... Não tem nada a ver com a mensagem... E... Sentei... Sentei do lado de um senhor... Tinha um evangelista... E ele era... Aquele evangelista de terminal de ônibus... Leva caixa e tal... Aqueles irmãos que entram em ônibus... Amo esses caras... Eles são exagerados, mas eu amo eles... E aí... Ele tava do lado pregando... Ei... Você conhece a Bíblia? Rapaz, Deus te ama... Olha o inferno, cuidado... E o cara aqui do meu lado... E tinha uma hora que ele olhou pro cara e falou... Você conhece a Bíblia? Cara, eu conheço... Você tem Bíblia? Eu tenho... Aí ele olhou pro cara e falou... Essa aqui tá na gaveta, hein... E Bíblia na gaveta... Você vai pro inferno bater papo com o capeta... Cuidado... Aí eu tô do lado... O cara ficou revoltado com ele... Eu tô do lado e começo a rir... Ele vai pro meu lado... E aí, varão? Conhece a Jesus? Digo... É... Conheço... Você não é daqui não, né? Digo não... De onde você vem? Eu digo... De rodear a terra... Cara, ele pulou... Ele deu um pulo... E ele deu um grito... Tá amarrado! Em nome de Jesus, eu te repreendo... Eu digo... Calma, calma não... Ele ficou tão desesperado que ele foi embora... E eu acho que até hoje ele testemunha que encontrou com o próprio diabo... Eu tenho impressão... Que ele testemunha que o diabo tem barba e tem tatuagem... Eu acho, né? Não sei... Mas então, gente... Voltando... Qual o problema de nós não percebermos essa realidade do que é o cristianismo? Sem percebermos, nós vamos desistindo de lutar... E vamos nos rendendo a realidade de um pensamento moderno... Jacob Chesterton fala algo interessante... Cada época é salva por homens que se recusam a ser modernos... Cada época é salva por homens que se recusam a ser modernos... Sabe o que é isso? Você vai desistindo... Você vai cansando... Você vai se adaptando ao espírito da época... Você vai entregando os pontos... Não aguento mais... É muita pressão... É muita pressão... Não aguento mais... Mas qual o problema de você estar ali tentando adaptar... Uma realidade para poder... E alguns... Até... Numa linguagem bem legal eu falo assim... Não... Eu estou adaptando para poder comunicar melhor com uma geração... Evangelho não precisa ser adaptado... Ele precisa ser vivido... Precisa ser comunicado... Ele não precisa ser adaptado, gente... E eu não estou falando que você não pode comunicar com uma geração... Pode sim... E nem estou aqui endossando o legalismo... E o que eu estou falando é... Não existe negócio com relação ao Evangelho... Jesus não precisa ser melhorado e nem um Evangelho adaptado... O que precisa é homens e mulheres... Famílias com coragem para viver isso na íntegra... Na realidade... Homens que abraçaram a fé e falaram assim... Olha... Vou carregar a cruz... Vou sofrer as consequências... Mas eu não desisto... O Senhor é comigo... Eu vou perseverar... E sabe... O que me alegra o coração... É saber que... A palavra fala que... No retorno de Jesus... Vai estar na terra um povo forte e firme... Esperando por ele... Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo vai trabalhar nesse povo... Ele vai estar firme... Devemos ir à cruz... Morremos para os nossos desejos... Para os nossos próprios sonhos... É estranho falar isso... Onde o momento... Onde os sonhos pessoais... São enfatizados... E... Alimentados... Quando você observa a história do cristianismo... A história da igreja do primeiro século... Você observa que... Estavam homens... Abraçados... Com uma missão... E com uma realidade... E eles não estavam falando muito de sonhos pessoais... Entenda... Eu não estou falando que você tem que desistir de tudo que você está fazendo... Talvez Deus comunique com você isso hoje... Mas o que eu estou falando é... Nós precisamos... Parar de pedir para Deus abençoar a nossa babel particular... Nós estamos clamando... Chegamos diante de Deus com um plano pronto... E falamos... Senhor abençoe isso aqui... Isso é babel particular... Uma geração que quer... Que Deus carimbe sua vontade... Cristianismo autêntico e verdadeiro... Não tem negócio... Não tem babel particular... Não tem... Devemos começar... Ocasionalmente... A falar sobre as realidades do reino de Deus... E martírio não pode ser apenas uma opção de quem quer morrer... Talvez... Torne-se a realidade da igreja... Deixa eu correr com isso aqui... A vitória... Vai vir... E às vezes o Senhor nos dá... Mesmo que em silêncio... Eu aprendi uma coisa... Que às vezes o silêncio de Deus... Pode ser uma grande bênção para a minha vida... E muitas vezes é uma grande bênção... Às vezes Deus silencia para você... Porque Ele quer que você compreenda... O que Ele já falou é suficiente... Para você vencer naquele tempo... Ele quer que você se torne... Um filho crescido... Que aprenda a decidir... Pelo que Ele já comunicou com você... Talvez você está... Louco... Deus não fala mais comigo... Ele já falou o suficiente... Para você decidir... Suficiente... Você tem... Informações suficientes... Para continuar... Será que se Ele nunca mais falasse com você... Você continuaria até o fim? A obra consumadora de Cristo... Vai ser algo incrível... Ele vai vir... Ele vai voltar... Um dia os céus vão se abrir... E nós... Todo olho verá... Ele vai voltar... E vai ser incrível essa obra... E Ele vai encontrar com esse povo forte... Que está posicionado... Mas uma das coisas que... É o motor... Da igreja... É um encontro real... Com a glória de Deus... E com o Evangelho... Aconteceu com Paulo... Aconteceu com todos que na história... Permaneceram firmes até o fim... E não negaram... Aconteceu, por exemplo... Com um homem chamado Policártio... Discípulo de João... Que foi perseguido... E quando encontraram... Perguntaram para ele... Você já tem uma idade avançada... Ninguém quer fazer o mal com você... Se você... Negar a fé... Você está livre... Ele fala... Não vou fazer isso... Eu vivi a vida toda... Servindo a esse Deus... Ele não me fez nenhum mal... Como eu negarei agora... Taca-lhe fogo aí... E conta a história... Que demorou para ele queimar... Que parecia que todas as coisas ao redor queimavam... E ele não... A história do cristianismo... Martírio... Glória e esperança... Será que vai ser diferente em nosso meio? Será que vai ser diferente em nossa época? Eu acho que é um meio de Deus trabalhar... O nosso caráter... Nós precisamos urgentemente... Um encontro com a glória... Com a realidade de Deus... Precisamos... Porque quando eu leio o Apocalipse... 12, 11... Abre aí... Eu quero ir finalizando com isso... Eu quero ir finalizando com isso... 12, 11... Fala assim... E eles venceram... Pelo sangue do cordeiro... E pela palavra do seu testemunho... E mesmo diante da... E mesmo diante da... E mesmo diante da... E mesmo diante da morte... Não amaram... A própria vida... Aquilo que o Duane falou... Ontem à noite... As pessoas vão... Deixar de ser teu amigo... Vão odiar você... Algumas pessoas vão olhar pra você e falar... Você é um alienado... Você pode estar passando por um monte de situação... Você pode... Sofrer uma escassez... Eu li isso no... No livro do Alistair McGrath... Eu nunca mais esqueci... Ele falou assim... A diferença dos cristãos do primeiro século... Mesmo passando dificuldade... É que eles olhavam pras pessoas e pra dificuldade... Com cara de ressurreição... Porque essa é a esperança cristã... Eles não... Titubearam diante da morte... Diante da dificuldade... Porque não amaram... A sua própria vida... Eu tenho um convite... Nessa tarde... Se você compreendeu de fato... O motor... Que impulsiona... A missão... E a igreja... Que você quer estar preparado... Pra qualquer coisa que chegar aí... Eu não sei... Eu não estou garantindo nada pra você... Mas eu quero ter... Eu... Minha família... Meus filhos... Minha esposa... E aqueles que me cercam... Preparado para os tempos... Eu não quero ser pego de surpresa... Se é na escassez... Eu vou servi-lo... Se é na abundância... Eu vou servi-lo... Se eu não tiver nada... Eu já tenho informação suficiente... Vai estar firme... No seu retorno... Eu quero fazer um convite... A você vir... Se prostrar aqui... E pedir para o Espírito Santo... Para que Deus encontre você... Porque talvez você possa estar pensando... Eu não sei... Se eu tenho condições... Eu não sei... Se eu consigo... Então... O encontro com a glória de Deus... Pode mudar tudo com você... Talvez você saia... Essa tarde... Preparado... Para que der e vier... Eu estou para que der e vier... Pode vir martírio aí... Manda ver... Eu quero estar firme... E forte... Para o dia... Do Senhor... Eu não quero retroceder... Eu não quero chegar na faculdade... De titubear com a minha fé... Eu quero ter... Nos meus lábios... O porquê que eu creio no que creio... A minha oração... Nessa tarde... É que a glória de Deus te encontre... E que o cristianismo... Deixe de ser apenas... Um sistema de crença... Que o cristianismo... Deixe de ser apenas... Uma experiência... Emotiva... E passe... E se torne a vida... A realidade... Em qual você está inserido... Querido...